E fala, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Tamo aqui de novo, galerinha, pra trazer um vídeo aí desse jogo que chegou agora aí, que é o Farlight 84, mano, que é um Battle Royale muito levezinho pra PC e celulares aí, que tá bombando, digamos assim. É bem legalzinho o jogo, galera. Vou trazer um pouquinho de gameplay aqui, talvez algumas dicasinha que eu aprendi durante a minha gameplay. O jogo não é tão fácil não, viu, galera? Tem uns caras aí que já são viciados e jogam bem pra caramba, mas vamos tentar aí, mano, que esse jogo já tava em beta há algum tempo atrás. Só joguei agora, depois que lançou. Então vamos lá, mano. Espero que seja uma gameplay boa. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra ajudar. Comenta o que vocês acharam aí. Compartilha com seus amigos e vamos lá! Beleza, galerinha, tamo aqui. Vamos tentar jogar um aqui. Espero que eu saia sozinho, galera, que eu prefiro jogar às vezes sozinho, sem ser com a galera no chat. Eu gosto de jogar com a galera em live, beleza? Vamos procurar um aqui e vamos lá. Beleza, galera, aqui é a lobbyzinha, né, mano? Aquela lobbyzinha que tem a galera, que carrega o tempo aí, ó. Dessa vez eu saí só. Porque tem vezes que sai com a galera, beleza? Sai com um squad aleatório. Dessa vez eu saí só. Vamos tentar, mano. Ver se dá bom, sozinho. Tentar sair pelo menos entre os 10 primeiros aí. Aqui é a hora que você escolhe seus personagens, beleza? Eu vou escolher a fantasma, galera, porque ela tem a passivazinha de dar tiro de snap na cabeça e dar mais dano. E a habilidade de marcar a galera pra você ver através da parede e tudo. E a suprema dela ficar invisível. É muito bom quando tiver com um mapa pequeno você ficar invisível. Mas lembrando uma coisa, galera. Quando você fica invisível, você não pode correr no shift ou então correr. Vocês sabem, correr. É só andando devagarzinho, beleza? Beleza, galera. Tamo aqui no avião do jogo, ó. Aqui no começo, cara, ele dá aquelas lagadinhas normal que todo jogo bator real, porque é o mapa todinho aparecendo, ó. Ele fica puxando muito, vocês tão vendo ali em cima do processador. Mas depois, logo, logo ele baixa, beleza? Os dados vão baixando do jogo e tudo e vai dando certo, beleza? Eu vou tirar aqui do meio de novo e vamos lá. Eu vou cair lá naquele galpão ali, na fazenda ali, mano, no rancho. Pronto, aqui já dá pra chegar lá. Eu acho que vai cair gente lá, galera, mas vamos tentar se dar bem, mano. Aqui quando você morre a primeira vez, você ressurge. Tá vendo ali embaixo no meu nome tem um foguetinho? Aquilo ali, galera, é o negócio de ressurgir quando você morre a primeira queda. Ele tem um tempo, eu acho que é 5 minutos. Eu não sei quantos minutos aqui ele é. Ó, tá caindo gente aqui, galera. Tá caindo squad aqui. Sempre pega esses baúzinhos, galera. É muito bom esses baúzinhos. Ó, caiu o passo aqui. Foi um. Ah, se matou, ele vai cair aqui de novo, galera. Sempre pega isso aqui também. Galera, eu peguei uma arma muito ruim, mano. Eu não gosto dessa arma que é rajada, galera. Não gosto de arma que é rajada. Essa aqui é boot, galera. Acabou a munição. Agora me lasca aí, galera. Vamos, vamos, vamos. Ó, aqui ela vai marcar o cara, ó. Meu Deus, mas acaba a munição das minhas coisas, galera. Meu Deus, tem cara demais. Como é que eu tô aguentando aqui, galera? Sozinho, quase morto. Ó, galera, vocês tão vendo ali que tem pra eu aprimorar meu escudo? Sempre peguem isso, galera. Sempre peguem... Sempre peguem esse shieldzinho aí, tá vendo, ó? É o XP de shield. É pra upar o seu escudo ali, tá vendo, ó? Tem um upgradezinho nele. Show. Eu vou ficar invisível, galera. Ó, se liga. Ó. Pronto, é invisível. Só que eu não posso correr no shift. Eles tão aqui em cima, galera. Mano, eu aguentei. Eu tô aguentando muito, hein? Tá acabando o tempo da minha invisibilidade. Deixa eu mandar isso aqui pra vocês estão aqui. Embaixo de mim, ó. Aqui é a habilidade do batedor. Muito boa. Ó, ali embaixo tá mostrando quantos de... 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 De XP de shield eu preciso pra upar pro nível 4 lá. Eu preciso de 27. Eu queria achar sniper, galera. Mas aqui tá complicado pra procurar alguma coisa. Como é que não acertou isso, mano? Isso aqui é boot, galera. Ó. Quando ele não morre logo de uma vez, que tem como você morrer de uma vez. É boot. Pegar essa K, mano. A K dá dano pra caramba. Vou tentar pegar aquele baú amarelo lá. Ele é muito bom. Munição, galera. Pode pegar aqui. Até 300 ele continua pegando, beleza? Opa. Pega também esses bichinhos de pulo vertical. Essas coisas. Muito bom também. Opa. Mira 8x. Vou guardar aqui. O gás, mano. O gás. É um vazar. Pô, galera. Não deu tempo. Porque deu treta demais de eu pegar aqueles... Aqui tem a imagem do shieldzinho ali. Vocês estão vendo? Aquela imagem de shield ali no... No mapinha. Não deu tempo de eu pegar, galera. Aquilo ali, ele dá 3 ou é 2 escudozinho de XP, mano. Pra você upar. No x você tira a arma da mão, galera. Pra correr mais rápido. Mano, aqui vai dar uma treta, galera. Essa cidade sempre dá treta, mano. Pena que o jogo não tem um modo... Modo solo, né, mano? Eu vou naquela casa ali porque ali tem um... Tem um baúzinho, galera. Tem dois. Tem um em cima, dourado. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o XP, escudo de defesa. XP, entendeu? Passo. Ah, caiu forte pra caramba, galera. Esse aqui é o boot, mano. Não tem como, não. Fim desse jeito. Ó, tem cara aqui. Tentar pegar aquele dourado lá em cima. Passa aqui. Ó, tem cara ali. Já me viu. Não pode correr, galera. Se correr, vai ser mostrado. Quero entrar na safe, pô. Ó lá, o cara lá. Dois, mano. Tem um em cima e tem outro embaixo. Eu de snipe uma hora dessa, galera? Ah, seria maravilhoso. Porque ele é play, galera. Tive vontade de pegar esse veículo, mano. Ó lá. Nossa, é um trio, mano. Que maria, galera. Complicou demais, mano. Tem que tentar correr, galera. Eu peguei veículo nesse jogo. Vou pegar um agora, galera. Nossa, eu peguei um... Peguei um o mais lento possível, né, mano? Vamos lá, galera. Tem que fugir desses caras, mano. Nossa, eu quase tomei, mano. Tá complicado pra mim, galera. Eu quero só que meu coiso volte pra poder ficar invisível. Agora vamos tentar entrar no safe. Olha lá o carinha correndo lá. Narrei um cara ali. Nossa, o squad dos caras ali, galera. Já era, galera. Já era aqui. Tem muito o que eu fazer, não, galera. Quatro contra um, mano. Mais um de carro. Deixa ele estretar, galera. Deixa ele estretar. Vamos usar da inteligência. Olha lá, olha lá. Os quatro lá, mano. Tem que trazer essa pedra aqui, galera. Tá tenso o negócio, mano. Se tivesse pelo menos um snap pra tentar matar os caras, mano. Olha a troca de tiro aí, ó. Eita, bagaceira. Pode virar um cara ali. Tem um ali, ó. Tem dois ali, galera. Tem esse daí que tá aí marcada e tem uma meninazinha mais na frente. Estelar ativado. Estelar ativado. Ó, e quando ele estelha também os amigos, viu, galera. Ele deixa os caras invisíveis também, os amigos. Calma, calma. Vamos na surdina, galera. Vamos na surdina. Ó, este ali é um especial de um... De um véi, galera. Ele deixa tudo escuro, mano. Nossa, o tanto de cara ali, galera. Galera, eu vou matar aquele ali, será? A AK-47 pula demais, galera. Tentar correr pro safe, galera. Tem que ir devagarzinho, mano. Ficar aqui nessa beirinha, bem aqui, ó. Será que dá pra ficar aqui? Dá não, galera. Galera, eu não sei como é que eu tô aguentando sobreviver desde tanto tempo, mano. O cara morreu pro gás. Galera, eu tô só usando das táticas de coisa. Vocês tão vendo que é squad, mas ele é difícil demais. Contra um. Vai daí, boneco. Ah, caralho. O boneco subiu ali pra quê, meu Deus? Quase, galera. Eu quero dois. Se fosse só um, eu tinha matado. Vocês viram aí, né? Fiquei em quarto, galera. GG demais, mano. GG demais. Pô, foi tensa essa partida, galera. O joguinho é muito bom, mano. Essa personagem é a melhor que tem, que eu acho, pra jogar solo, mano. Porque você pode ficar com esse negócio de ficar invisível. Esse batedor ajuda demais, mano. Você procurar posições melhores pra não morrer no começo, né? Mas foi boa partidinha, galera. Ficamos em quarto. Matamos quatro aí. Eu sei que tinha boot no meio, mas valeu a pena. É a dica que eu dou, mano. É você pegar sempre aqueles shieldzinhos no mapa, pra poder upar seu shield, o nível mais alto. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra ajudar o canal. Comenta o que você achou aí. Compartilha com seus amigos. E se caso não for inscrito, é inscrito. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.